E eu sei E eu não vou subir não e procurar saber E que a vontade vai me esquecer E se a grandeza que você vai embora Eu vou me dar os olhos da TV Eu vou me dar a vida sem você Eu vou viver com você Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Eu vou me dar os olhos da TV Eu vou me dar os olhos da TV Eu vou me dar os olhos da TV Eu vou me dar os olhos da TV